No vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês a resenha da nova máscara da Avon, máscara 5 em 1 Genius. Essa máscara promete ser multifuncional, entregar 5 resultados que a gente mais procura e quer de resultado nos nossos cílios. Usei apenas uma vez, fiquei animadinha, gostei do retorno que vocês me deram lá pelos stories, muitas comentaram que gostam. E vou compartilhar aqui com vocês mais alguns detalhes sobre ela e a minha opinião final. Se não me engano, faz poucos dias que a Avon anunciou, estava doida a caça delas, muitas de vocês pediram na resenha e graças a Deus tinha uma na lojinha parceira Cheiro Bom Presente. Fui lá buscar nesse final de semana, fiquei muito feliz que a máscara me trouxe só alegria, encontrei algumas seguidoras na loja da Penha, fiquei muito feliz. Achei a apresentação dela bem bonita, tem uma embalagem dourada com as informações acima, tampa pretinha. Na embalagem não tem informação, mas eu casei aqui na internet e vou compartilhar com vocês o que eles informam. Diz que é uma máscara 5 em 1 multifuncional que une todos os efeitos procurados para cílios impactantes. Promete volume, comprimento, definição, curvatura, levantamento dos cílios e cor preta pretíssima. Seu aplicador multi-ação combina cerdas pequenas, que carregam rapidamente a fórmula nos cílios para um volume surpreendente, enquanto as cerdas mais longas penteiam cada cílio até as pontas para alongá-los, levantá-los e separá-los. Ó, então esse é o aplicador. A minha máscara está nova e vocês já podem ver, ó, quanto a sua textura. Ela é bem encorpadinha na pontinha aqui, ó, traz bastante produto. As cerdas são curtinhas, bem definidas, separadinhas. E a ponta tem esse penteadinho aqui, que lembra muito a máscara da... Ai, deixa eu lembrar aqui, da Benefit. Acho que ela tá até aqui. Ó, isso mesmo. Ela lembra a da Benefit, a máscara Day All Real. Ó, o convite de diferença de um aplicador para o outro é só a espessura. A da Avon é mais grossinha, comparada da Benefit, aqui do lado. E o topozinho também é maior. Ó, o pentezinho dele é mais espaçado. Fora isso, a ideia do aplicador eu achei praticamente a mesma. Ela vem com 10ml de produto. Aproveitei até para ver aqui da Benefit, que vem com 8,5g. Se não for a mesma coisa, tem um pouco mais aqui da Benefit. Agora vamos ao que interessa. Cílios, como sempre, zero produto. Para mostrar para vocês a real. E vamos à primeira camada. Então, basicamente, pelo que dá para entender, é uma máscara que promete tudo. Só não promete ser à prova d'água, nem resistente. Não tem essa chamada, pelo menos eu não vi. Traz uma quantidade suficiente de produto no aplicador. Ela não gruda os cílios, deixa bem separadinho. Esse pente no topo é uma sacada maravilhosa. Porque você consegue aplicar nesse canto interno aqui. Nem precisar se torcer com o aplicador e borrar. Muitas meninas pediram para compartilhar logo nos stories. Eu fiz uma maquiagem rapidinho. Só que aí eu apliquei só duas camadas. Hoje eu vou seguir a risca aqui com a quantidade de camadas que eu, de fato, gosto. E sem pressa, que são três. Resultado com uma camada de máscara para cílios. Curva, muito bem. E alonga. Vamos à segunda camada. Normalmente eu não me decepciono com as máscaras da Avon. Uma das minhas favoritas em disparado nos últimos meses. Porque foi lançada ano passado. É a laranjinha. É uma das minhas favoritas, sem dúvida. Assim como outras que eu já usei, super shock. O que eu vejo muita gente comentar nas resenhas que eu já compartilhei por aqui. É de algumas opções darem reação de ardência aos olhos. E, sinceramente, das experiências que eu tive com as máscaras, nunca arderam os meus. Mas, certamente, deve ter alguma coisa na fórmula que causava isso em algumas pessoas. Bem separado e bem alongado. Vou agora para a terceira camada. Resultado quanto a destacar os cílios, tá? Com louvor. Quando lançou, eu vi o vídeo de uma menina que, gente, o cílio dela está surreal. Está muito sinistro. Muito. Eu fiquei imaginando, gente, ela em qualquer lugar chamaria atenção. Mas eu nunca tinha visto até então nenhuma resenha, nenhuma máscara que desse aquele efeito que deu nela. Aí foi o que me fez ficar desesperada para testar. Mas, assim, o meu cílio está definido. Ele está curvado, está alongado, está bem destacado. Mas nem se compara ao resultado que ficou nela. E agora, sim, já consigo ver mais volume. O que coopera para esse resultado é, ao meu ver, a sua textura. Que vem na textura, assim, ideal. Ela não vem numa textura rala. Não vem naquela textura que você tem que esperar alguns dias para poder encorpar. Os meus cílios, eles não são um dos curvados. Eles são mais para reto. E com essa, eu consegui esse resultado. Não, e através desse antes e depois, vocês conseguem visualizar o resultado real dos meus cílios. Contra esse resultado aqui com a máscara. Eu, sinceramente, gostei. Agora eu vou aqui para baixo. Ele já é um pouquinho grosso para essa área. Mas tem essa pontinha aqui. Eu sempre aplico aqui embaixo com mais cuidado. Porque eu tenho lente, eu uso lente. E daí, se enfiar aqui dentro, é só choro. As cerdas são bem fininhas. Daí que ajuda nesse quesito de não borrar. Pronto, agora completo. Gente, eu gostei. Confesso. Vou terminar desse outro lado. E aí, já volto para complementar algumas outras informações com vocês. Esqueci de falar sobre o preço. Mas eu dei uma pesquisada aqui. E essa máscara está na faixa de R$27,99 o preço promocional. Acho que está um preço só ok. Pelo resultado que eu tenho visto. Agora vocês conferem o resultado dos dois lados. Bem destacado, né? Vou ver se eu tenho imagem aqui do antes. Vou colocar aqui para vocês. Sem máscara. Mas, de fato, dá um destaque bem bonito. Gostei da proposta e, principalmente, por, ao meu ver, ser uma versão baratinha da TRL. E os resultados que mais se destacaram nos meus cílios foi quanto a curvar, alongar e deixar, de fato, bem pretinho. Eu fiz um teste ontem. Vou compartilhar aqui com vocês. Depois de algumas horas, como que ficou meus cílios. Eles, obviamente, não ficaram tão destacados. Mas, teve uma boa duração. Não desmancharam. Não é prova d'água. Ela não promete ser resistente. Então, já adianto para vocês que tem que ter muito cuidado ao toque d'água. Porque ela desmancha toda. Fui tomar banho com ela na face. Apliquei sabonete facial. E ela saiu por completo. Não ficou nada. Nem resquício de máscara. Na dica de nada. Se você não tiver cuidado. Pegar chuva. Chorar. Enfim. Você fica com o efeito panda. Porque foi o que eu percebi nesse breve teste que eu fiz. E vou mostrar esse teste d'água para vocês conferirem também. E esse foi o vídeo de hoje. Resenha da nova máscara da Avon. Genius 5 em 1. Eu, particularmente, gostei. Só gostaria que ela fosse um pouco mais resistente. Porque, de fato, o resultado dela é muito bom. Agora, me contem vocês. O que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários se você já testou essa máscara. Qual foi a sua experiência. Compartilha aqui com a gente. Que é super importante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça. Deixa aqui seu like para eu saber. E a gente se encontra no próximo. Grande beijo. Fiquem com Deus. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.